Bom dia pessoal, bem vindos mais uma vez ao canal Motor Mania Daniel hoje aqui trazendo um novo vídeo para o canal e um novo conteúdo para vocês Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho aqui da Peugeot A gente vai falar um pouquinho e mostrar alguns detalhes desse SUV aqui, top de linha Peugeot 3008 na versão Griffe, que é o top de linha Nessa cor aqui muito bonita, chama-se Azul Celebes Ok pessoal, então esse aqui é o 3008, 2022 Que o canal vai estar trazendo os detalhes para vocês hoje desse SUV da Peugeot Ok, então é isso aí, bora para o vídeo A gente vai começar aqui sempre pela frente do carro, como a gente já tem o costume de fazer, né pessoal Uma frente aqui muito bacana, muito bonita Faróis aqui todos em LED com assinatura aqui em DLR Seguindo a linha aqui o novo desenho do Peugeot, né? Aqui é o dente de sabre, né? Que vem aqui invadindo os para-choques Ok, então aqui tem essa frente dele aqui também com esses detalhes aqui em preto fosco Integrados aqui ao para-choque, a grade dele vem aqui em dois tons, prata e preto Com o símbolo da Peugeot aqui ao centro da grade Aqui nós temos a camerazinha frontal e aqui a nomenclatura do modelo 3008 Na frente aqui conta também com esse aplique aqui abaixo do para-choque em aço escovado E esse outro aplique aqui abaixo da placa também em preto fosco Aqui uma visão um pouco melhor da frente Para vocês terem uma noção aqui de como que é Uma frente aqui muito bonita, né? Dando um ar inclusive aí também de esportividade para esse modelo Aqui no para-choque também nós temos esse outro aplique em preto fosco E aqui nós temos esse filetinho cromado aqui na continuação dos faróis Esse carro ele vem equipado com as rodas aro 19 em dois tons Tá bom? Uma roda aqui muito bonita No contorno dos para-lamas também esse aplique em preto fosco E aqui nós temos abaixo das portas aqui esse aplique em cromado Que vem aqui nas portas dianteiras e traseira Retrovisor do 3008 ele vem aqui na cor preto brilhante Obviamente com o repetidor de seta que vem aqui de fora a fora no retrovisor Coluna A nós temos aqui um preto fosco com o filete cromado aqui em toda a parte aqui de cima E aqui também terminando num cromado A coluna B nós temos aqui um preto brilhante E a coluna C também um preto brilhante Ok? Aqui na parte do teto O teto todo panorâmico Também em preto brilhante E o aerofólio aqui também é preto brilhante com o brake light integrado aqui Aqui nós temos a parte de rack Que é em cromado E aqui a parte do Petro solar do 3008 Tá bom? Mostrando aqui agora pra vocês a parte traseira Lanterna aqui Full LED Tá? Como vocês estão podendo ver aqui ó Ela vem escrito aqui Peugeot LED Technology Então as lanternas também são feitas aqui de um material escurecido fumê Porém todas em LED Temos esse aplique aqui em preto brilhante Aqui na tampa do porta-mala com O emblema aqui Peugeot e o nome Peugeot E aqui também na tampa do porta-mala O nome do modelo que é o 3008 Aqui onde você põe a placa Nós temos também um detalhe aqui do leãozinho Da Peugeot E aqui No para-choque traseiro também temos esse detalhe em cromado E na parte de baixo em preto fosco Com As lanterninhas aqui de neblina Na ponta dos para-choques Aqui uma visão melhor da traseira popular do carro Para vocês terem uma noção de como que é Ó Uma traseira aqui muito bonita Tá? Vou mostrar aqui a parte de porta-mala agora para vocês Que vocês abrem aqui com um toque Você só toca, ele abre Ó Um porta-mala aqui Muito bonito Espaçoso Acabamento aqui excepcional Tá? Todo forradinho Carpete, tudo Aqui nós temos A parte que você faz aí O rebatimento dos bancos Tá? Para estender aí o porta-mala Que você faz através dessa Alavanquinha Aqui temos uma tomadinha Tá? Doze volts Luz de cortesia Aqui temos um Porta-objetos Do lado de cá a mesma coisa Temos aqui A chavinha que você rebate os bancos Outro porta-objetos aqui E a parte aqui do estepe Tá? Mostrando aqui para vocês É um estepe de uso temporário Tá bom? O tampão aqui também Todo forrado Carpete Um espaço muito bom Aqui do porta-mala Que você Também fecha ele Com um Toque Você aperta aqui E ele Vai fechar Tá? Mostrando aqui para vocês O detalhe O porta-mala está fechado Agora vamos ver Um pouquinho da parte De dentro desse carro Mostrando aqui para vocês Eu só vou recolher o banco Tá? Você recolhe aqui Parte de forração de portas Um acabamento aqui excepcional Nós temos aqui dois materiais Um plástico Aqui um tecido Uma cor um pouco Uma cor cinza Aqui nós temos couro Com uma costura verde aqui Muito bonita Marçanetinha cromada Também com filete cromado aqui Aqui temos Um porta-objetos Tá? Parte de banco Estofamento desse carro Vem aqui Um couro Numa cor Preta Aqui nós temos Soltar aqui para mostrar para vocês Aqui a gente tem O descansa braço Tá bom? Com dois porta-copos Com dois porta-copos Aqui Encosto de cabeça para todos os ocupantes Para quem vai aqui no banco de trás Agora a gente Agora a gente sentando aqui no 3008 Um espaço aqui muito bom para as pernas Tá? Lembrando para vocês aí que eu tenho 1,85m Que eu consigo Que eu consigo aqui ter um espaço aqui de um palmo Do joelho até o encosto do banco Temos aqui Um porta-revistas E aqui no banco do passageiro também Um porta-revistas Aqui a parte de De ar Aqui nós temos saída de ar-condicionado para os ocupantes do banco que ele traz E aqui embaixo Duas tomadinhas USB E aqui uma tomada 12 volts Ou seja O carro é muito completo com essa parte de Carregamento de celular Tá? A alcinha aqui PQP Nós temos Para todos os ocupantes Inclusive O motorista E aqui o teto na cor De um cinza bem clarinho Uma cor aqui muito agradável E um teto panorâmico Tá? Parte de trás E ali na frente Que encontra-se aberto Tá bom? Aqui nós temos a luz de cortesia Para quem senta atrás Ó Está desligado Mas é uma luz de LED Tá bom? Ali na frente Nós temos o controle Aqui Para Abertura e comandos Aqui do teto solar E também a parte de iluminação Deixa eu passar agora Para a parte da frente Do carro Parte da frente É a mesma coisa Aqui a gente tem a forração De portas Com Dois materiais Plástico Um tecido aqui E aqui um couro Com a mesma costura verde Aqui o comando de abertura Dos vidros Travamento Por segurança dos vidros E o retrovisor Com rebatimento elétrico Filhetinho cromado Aqui também Com a maçanetinha cromada Aqui na soleira Aqui na soleira de porta Nós temos o nome Peugeot Fabricante aqui do 3008 Ajuste aqui dos bancos Todos com controles Elétricos Com memória Bancos aqui Desse modelo Um banco Com desenho Muito bonito E aqui com Uma parte que você Pode Colocar um pouco Para frente Ou Você Deixa ele Para trás Tá bom É um alongador Aqui do banco Uma costura Aqui um desenho Muito bonito Desses bancos Tá Lembrando O banco aqui Todo em couro Sentando aqui Agora No 3008 Para mostrar Para vocês Um painel aqui Muito bonito Tá Aqui também Nós temos Acompanhando o painel Aqui A gente tem um tecido Aqui Num tom cinza Um pouco mais escuro Tá Que dá um charme A mais aqui Para o painel Filhetinho cromado Aqui também Porta luva Forrado Tá Aveludado Com uma profundidade Um tamanho muito bom Aqui nós temos Saída de ar Com esse detalhe Em aço escovado Aqui nós temos Compartimento aqui Com uma profundidade Muito boa Um tamanho excepcional Um tamanho excepcional Que você pode colocar Coisas aqui Que você quiser Fecha E para abrir Você aperta Esse botãozinho Do meio Ele abre As duas portinhas Tá Aqui nós temos A parte De freio de freio De freio de mão Que é um freio de mão Elétrico Aqui você configura O drive mode Que é A versão econômica Esporte Você comanda Por esse botão Aqui nós temos Um câmbio automático De seis velocidades Tá Com um desenho Muito bacana Aqui da alavanca Um desenho bem moderno Aqui um porta celular Ou um porta chave Aqui nós temos O start stop Tá bom Equipando também Essa versão Aqui nós temos A parte de Comando Do ar condicionado Tá Aquecimento dos bancos Vidro térmico A parte de som É Farol de milha Pisca alerta Navegador Nós temos Aqui nessas teclas Também bem futurísticas Tá bom Central multimídia Aqui Se sobressaindo Aqui pra cima Do painel Tá Aqui nós temos A chave Eu vou mostrando Pra vocês aqui Do 3008 É uma chave Presencial Tá bom O volante Aqui do 3008 É um volante Muito bonito Com Todo Todo funcional Aqui com detalhe Aqui em aço Escovado Escrito Peugeot O leãozinho Aqui ao centro Um volante aqui Bem bacana Com uma pegada Muito boa Também Forrado aqui Em couro Aqui atrás Do volante Nós temos As aletas Que podem ser feitas As mudanças De marcha Tá E aqui nós temos O painel Eu quero ver Se eu consigo Ligar esse carro Pra vocês Eu acho que sim Ó Consegui ligar O carro Pra vocês Aqui tá o painel Do 3008 Ligado Tá bom Acendimento aqui Automático Dos faróis O painel Painel 100% Digital Tá Do lado aqui É Direito do painel Nós temos aqui O marcador de combustível E velocímetro Aqui no cantinho Nós temos O marcador de combustível Ao centro Computador de bordo E do lado Esquerdo Do lado Perdão Do lado direito Nós temos aqui O contagiro Com O marcador de temperatura Do motor Ok pessoal O volante aqui Ele disponibiliza Uma regulagem De profundidade De profundidade E altura Desliga Desliga Ok Freio de mão Aqui encontra A ser acionado Quando você Pra desacionar Você dá A sua acelera De leve O carro Ele solta Sozinho Ok Agora eu quero Mostrar pra vocês A parte Aqui também Desses botões Aqui abaixo Da saída De ar Nós temos Controle de saída De faixa Nós temos A abertura Aqui do porta-mala Com dois cliques Ok E eu quero Mostrar agora Pra vocês A parte De motor Desse carro Abri aqui Pra mostrar Pra vocês Aqui pessoal Esse aqui É o motor Do 3008 Motor 1.6 THP Turbo De 165 Cavalos Tá bom E 24,5 Kilogramas Força a metro O torque Dele aqui Ó Mostrando aqui Pra vocês Em detalhes Tá bom Como eu Costumo Como eu gosto De fazer Acho que tem Vocês que são Inscritos aí Acompanha meu canal Sabe que eu gosto Muito de Compartilhar com vocês Todos os detalhes Da parte mecânica Aqui a parte De bateria Tá Aqui É onde fica A turbina E aqui Uma visão Um pouco mais Ampla Da mecânica Do 3008 Tá bom Esse carro Ele vem aqui Evidentemente Com a manta Acústica Tá Pela redução Aqui de ruído E o acabamento Aqui Muito bom Do 3008 Tá bom Pessoal Fechando Aqui Pra um capô O preço O preço Desse carro Ele tá Em 252 mil Reais Tá bom Nessa versão Grif Que é a top De linha E esse carro Encontra-se Disponível Pra venda Aqui Nas concessionárias Peugeot Tá bom Inclusive Pessoal Recomendando Aqui pra vocês A Peugeot Green Aqui Na avenida Giovanni Grom Que é a nossa Parceira do canal Tá O Esses então Foram os detalhes Que a gente Tá trazendo Hoje pra vocês O 3008 Eu quero Somente pra poder Finalizar o vídeo Aqui Eu quero Tá mostrando Pra vocês Esse carro Com Os faróis Ligados E a lanterna Aqui Parte aqui De lanterna Traseira Aqui Parte de lanterna Traseira Tá bom Como eu já disse Pra vocês A lanterna Toda em LED E aqui Vou mostrar Pra vocês A frente Desse carro Com os faróis Acesos Também em LED Olha que bonito Galera Olha aqui Detalhe aqui Dos faróis Em LED Com Esse detalhe Aqui do dente De sabre Que tá sendo Colocado aí Nos carros Da linha Peugeot Tá bom Um faróis Um faróis Muito bonito Tá Então é isso Então é isso Pessoal Esse aqui Foi O melhor Foram os detalhes Que o canal Hoje Tá trazendo Pra vocês Vou desligar O carro Aqui Detalhes Que o canal Tá trazendo Hoje Pra vocês Do Peugeot 3008 2022 Na versão Grife Que é A top De linha Deste modelo Pessoal Aquele Que ainda Não se inscreveu No canal Se inscreva Aí Não perca Essa oportunidade Tá bom O canal Tá ficando Muito bacana Tá E se vocês Curtiram o vídeo Deixa aí Um joinha Pra gente Porque fortalece Bastante o canal Tá bom Pessoal Muito obrigado Pela visita De vocês Mais uma vez Aqui no Motor Mania Oficial E até o próximo vídeo